Apostas em mãos, bolas posicionadas, chegou a hora, vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0,1 a 25. O sorteio da Loto Fácil já começou. O primeiro número tá na tela, bola cinza número 18. Cinza, 18. Bola azul, 0,5. Azul, 0,5. Bola azul, número 25. Azul, 25. Você ganha a partir de 11 acertos na Loto Fácil. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Você acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Loteria as Caixa, já pensou? Bola rosa, 0,6. Rosa, 0,6. O globo segue girando. Você chamando. A sorte chegando. Bola laranja, número 0,9. Laranja, 0,9. E aí, tá com sorte? Tá marcando? Vamos seguir sorteando. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Loto Fácil, com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Este prêmio pode sair para você hoje. Bola azul, número 15. Azul, 15. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Você ainda tem chances. Boa sorte. Bola preta, 0,7. Preta, 0,7. Vem sorte, vem sorte. Qual será o próximo número? Bola preta, número 17. Preta, 17. Na Loto Fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola branca, número 10. Branca, 10. Já acompanhamos os sorteios da Kina, da Loto Mania. Agora você conferindo o Loto Fácil. Ainda hoje teremos Super 7. Bola amarela, 0,2. Amarela, 0,2. E agora o décimo, quinto e último número da Loto Fácil. Bola branca, número 20. Branca, 20. Vamos confirmar? As 15 dezenas sorteadas no concurso 2.428 da Loto Fácil. Confira comigo. Os números sorteados foram 18, 0,5, 25, 12, 24, 0,6, 0,9, 16, 11, 15, 0,7, 17, 10, 0,2 e 20. Essas foram as 15 dezenas sorteadas na Loto Fácil. As auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmam. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado. A sorte estava na sua aposta. Lembre-se, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br. Gratulado. Obrigado. 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 Obrigado.